Vou em frente ou eu viro aqui? Porta aqui, ó Ali é Porta, não é certo como um balsa Pera pra lá Não, vai estar mandando vir pra cá Vira pra lá Não, ali é Porta Não, ali é Porta Sabida É, um pouquinho mais, né? Mais um pouquinho mais, vai A gente gostou do teu show Hoje eu tô com vontade de dar É, o amigo Obrigado, qual é o seu nome? Eu sou o cobre, eu sou o rei do amendoim Mas lá pra mim, eu não vou ganhar Se o meu amendoim, eu escuto E o que que é isso? Amendoim, viagra natural E quanto custa esse viagra? Aqui tá a Teresa Cristina e a Daniela Carlinha Sim, sim Aí tá as patricinhas É lá na passarela Aí, 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 aí Aí Aí, aí, aí Olha, olha Ele já faz a máscara É a máscara, né? Eu tenho poções, viu, querida? Eu sou o garão, o cobre é uma menina O cobrinha, esse cara E quanto custa esse negócio, hein? Sou eu Um herói Esperado por quase todas as mulheres Esse cara Sou eu E no meio da noite Você me chama Pra dizer que me ama Olha o show do homem Cara, sou eu Cara, sou eu Isso que é vendedor, pô É, isso mesmo É isso aí Um herói Esperado por quase todas as mulheres Esse cara Salve, Jó Quanto é? Quanto é? Sou sozinha Eu tenho a de 10 e a de 20 10, 10 É pra pôr 10 É pra pôr 10 Aqui é pra não usar o carro Da primeira dama Vai, capitão Bolsonaro Com a casquinha vazia Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Fui no mercado Comprar café Uma formiguinha Subiu no meu pé Vai comprar? Vai, compra Cara Fugar Sabe cantando a musiquinha Borboletão Tá no fogão Fui no mercado Comprar batata Eu acho que paga de novo Vou perguntar aqui Tem que pagar porque é ida e volta, né? Hã? Tem que pagar porque é ida e volta, né? Deixa eu ver aqui Oi Sem parar É, não Dá volta Pode perder aqui, ó Uma balsa comum É aqui Ah, doido Dá volta Não Não Vai agora Aqui Arroba Volta logo Fabricado no Brasil Aí esse aqui é o pessoal Vamos atravessar aqui Não passa aqui Mas não passa aqui Vou passar pra cá Aqui nós estamos na travessia Olha Parece que tá devagar Mas gente, não tá devagar não Tá bem rápido Mas de lá de lá é outra balsa Tá viva Mas de lá de lá é outra balsa Não passa aqui Mas de lá é outra balsa Mas de lá é outra balsa Não passa aqui Mas de lá é outra balsa Mas de lá é outra balsa Mas de lá é outra balsa Que as o pessoal Ou quatro Não passa aqui É outra balsa Luz É outra balsa Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vou deixar aqui um vinho E depois voltar O funcionamento do Paulinho O assento do departamento do avião E depois voltar